Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje é sexta-feira, ontem foi quinta Eu fiz uma pequena faxinha ali na sala E gravei ontem, fiquei até três e meia da manhã, gente Pra editar e pra deixar tudo certinho o vídeo Só pra hoje quando eu acordar e postar Já tá aí no ar, na Drica Vlog, tá? Vou deixar o card do vídeo de ontem aqui embaixo pra vocês verem E hoje é sexta-feira, o dia maravilhoso de sol E vou fazer o nosso café Isso gente, vou fazer o nosso café, vou mostrar pra vocês E hoje gente, não vai ter faxininha, não vai ter nada Vou fazer um bolo de cenoura diferente que eu aprendi aqui na Itália Bem diferentão mesmo, tá gente? Vou mostrar pra vocês Bom gente, vamos lá fazer o nosso café E ó, aqui tá o grãozinho do café, olha só gente Pensa num cheirinho bom, olha isso Ai que lindeza Eu vou colocar aqui dentro E vamos ver Ai, será que eu coloco uma colher ou duas? Eu nunca fiz, gente, é a primeira vez, tá? Então vamos lá Vamos fazer essa gostosura Gente, eu amo café Olha isso Olha isso Será que assim tá bom? Acho que assim tá bom, né? Vamos ver Eita! Ai que susto Ó Vamos ver Ai meu Deus Ai Olha isso Que delícia, gente Olha só Tá fazendo um pouco de sombra, né? Mas olha só Agora vamos colocar aqui ó Na nossa queridinha moca italiana E eu vou mostrar pra vocês como que faz esse café Na moca Ó A gente tem essa parte de baixo Onde a gente coloca a água Até aquele pontinho ali ó Não pode passar daquilo ali Aí tem esse filtro Que a gente coloca aqui E deixa eu tirar da tomada aqui Vamos pegar esse café E colocar ali Peraí Vou colocar aqui esse café Ai que delícia Olha que cheiro Maravilhoso Agora eu vou colocar Vamos coar esse café Aí a gente coloca o café aqui, né? No filtro Ai gente Será que é muito forte? Esse café Eu não gosto de café muito forte Torradinho Hum Bom Agora vamos Fechando aqui, gente E vamos esperar ele coar Prontinho Vamos ver Se é uma delícia mesmo Vamos ver, vamos ver Olha aqui, gente Olha o cafezinho Ficando pronto Olha só Vamos ver Se realmente é bom mesmo Esse café aí, né gente? Vamos ver, vamos ver Deixa eu desligar aqui E vou colocar Aqui na minha Jarrinha do café Bom pessoal Antes aí de tomar café Vou mostrar a minha mesa posta Ah, não é assim Tanta coisa assim Mas eu fiz ontem ainda Ontem à noite Eu fiz essa torta de maçã De massa folhada Fiz esses aqui também De açúcar com canela Com massa folhada também, né? Aí aqui tem um pãozinho Vou provar esse aqui Que eu nunca provei Milka Philadelphia Vou provar ele hoje E é isso Aqui tá o café Que eu acabei de fazer Vamos ver se é bom mesmo Vamos ver, gente Vamos tomar café aí comigo, ó Minha xícara bonitinha Que eu comprei Que até tem no vídeo De comprinhas É isso aí Em primeiro lugar, né gente? Que Deus abençoe A nossa mesa A mesa de todo mundo Que não falta alimento Pra ninguém, tá? E que Deus abençoe Esse dia E esse café Tá bom? Vamos ver, gente Vamos tomar um cafezinho Primeiro Eu gosto, gente De café com leite Mas vamos ver, né? Como ficou esse café Hummm Tô curiosa Deixa eu ver Tintim com café Salute Deixa eu ver Que delícia Só que assim, gente Eu deveria ter colocado Mais o pó do café Porque realmente Ele ficou um pouco fraco Mas não tão fraco, né? Mas, gente Que delícia O gosto É bem diferente, tá? É bem diferente Hummm É assim, gente Eu nunca tinha tomado Café assim Então essa é a minha Primeira vez Agora eu vou colocar Um pouquinho de leite Que eu gosto Né? E E Em primeiro lugar, gente Eu vou experimentar Esse Milka Filadélfia Vamos ver o gosto Disso aqui Vamos ver se é bom mesmo Vou colocar a minha xícara Olha a minha mesa Da Ana Maria Braga Vou colocar o café aqui Vamos ver se é bom mesmo Ó É assim É desse jeitinho aqui, ó Vamos ver aqui Deixa eu pegar um pouco Ah, ele é bem cremoso Bem cremosinho, ó Muito cremoso Deixa eu ver agora Eu vou comer com a bolacha salgada Que eu adoro Deixa eu ver aqui como que é O gosto, né? Gente, que delícia Hum 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 Bom demais Muito bom Hum Hum Vou pegar um pouquinho dele só Pra sentir o gosto Deixa eu ver Então Na verdade, gente O gosto é É de chocolate Milka, né? Mas ele lembra um pouquinho Do gostinho do Filadélfia Junto com o chocolate Então ele é muito gostoso Muito gostoso mesmo Aprovado Eu gostei Vamos experimentar Esse aqui eu fiz ontem Gente, só que é muito fácil de fazer É feito com massa folhada Açúcar Normal E canela Hum Muito bom Oi, pessoal Voltando aqui Gente do céu Sabe aquela hora do café? Então daí eu fui fazer o almoço, né? Daí eu almocei Com o Eduardo aqui e tal Ah, depois eu falei Ah, vou deitar um pouco, né? Gente, não é que eu dormi? Sério Deitei e dormi um pouquinho Não tanto também, né? Porque eu lavei roupa Estendi roupa Arrumei a cozinha E depois que eu fui deitar um pouquinho Mas enfim, gente Já tá noite aqui Agora é 6, 15 para as 7 da noite E eu vou fazer o bolo Que eu falei pra vocês Que é É um bolo diferente aqui Eu, na verdade, eu nunca fiz Eu vi na televisão A receita E eu vou passar Essa receita E vou fazer esse bolo pra vocês Então vamos fazer juntos Porque eu nunca fiz aqui Se vai ficar bom ou não Não sei, gente Então vamos lá Mas eu tô achando Que esse bolo é bem facinho O que vai mudar É a cenoura Porque em vez de a gente Colocar o que é o de costume Coloca a cenoura No liquidificador Pra bater com o óleo O açúcar Essas coisas aradas Com o leite também É não Vai na batedeira E depois vai a cenoura cru Raladinha Vou mostrar aqui pra vocês Bom, gente Gente, pra esse bolo Eu vou estar usando Três xícaras de trigo Uma xícara de leite Meia xícara de óleo Duas cenouras Raladas Média Não precisa ser aquela grande Também não tão pequena A média, tá? Duas xícaras de açúcar Três ovos Aqui o fermento de bolo, né? E já untei a forma aqui Pra colocar o bolo Aqui, gente Vou usar a minha queridinha Primeira vez que eu uso Gente, olha só Vou usar e vou mostrar aqui Pra vocês, tá? Já deixei o forno Pré-aquecendo aí Em 180 graus Bonita, né? Olha Vou pegar o bolo Aqui Ela é um pouco difícil Ainda até acostumar Ela é nova Até eu acostumar Mexer com ela Vai demorar um pouco Ó O bolo Olha que linda, gente Bem bonita, né? Aqui Eu vou colocar os ovos Colocar os três ovos Já Vou bater, gente Tudo que não é de só Ah, gente Acho que só o trigo Que eu vou deixar por último O óleo É O leite O óleo E O açúcar Tô achando muito açúcar Mas tudo bem Vamos lá Vamos bater um pouco Né? E depois a gente Coloca o fermento Eu ia colocar tudo Mas o fermento Eu vou pôr por último Acho que é assim Deixa eu ver Agora eu vou colocar O trigo Aos poucos, tá? Prontinho Agora vamos colocar o fermento E E a cenoura Eu coloco aqui embaixo Pra não escorrer na batedeira Escove um pouco, né? Ó O bolo bem bom Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Olha aqui a massa Bem bonita, ó Tá vendo? Então Agora a gente vai entrar Com o fermento, né? Eu vou peneirar o fermento Que sempre tem umas bolinhas, sabe? Nesse fermento aqui Daqui O nosso do Brasil Ele é bem Bem soltinho, né? Aqui, ó Tem umas pelotinhas Coloco com o dedo Minha mão tá limpa, tá, gente? Prontinho Agora a gente vai mexer delicadamente Que é fermento, né? Agora que vem o pulo do gato Ela juntou as cenouras Assim, crua, ralada No bolo Deixa eu só Eu vou fazer com a mão mesmo, né? Ó Daí ela fez assim, gente Tá vendo aqui? Diferente Eu não sei se alguém já fez assim Né? Comentem aí nos comentários Pra mim Se alguém já fez o bolo de cenoura assim Com a cenoura crua E Vamos colocar agora na forma, né? E vamos colocar pra assar Vamos colocar aqui o bolo Ó, gente Bom Aqui está o bolo Eu vou deixar agora, gente Por 45 É... 40 45 minutos Aí depende de forno Pra forno, tá? É... Eu já aqueci E vamos lá Vamos ver como que vai sair Esse bolo aqui Olha Eu já volto e mostro Pra vocês Gente, o bolo está aqui, ó Ele ficou bem macio Olha só Bem maciozinho Ó, a cenoura aqui Vou cortar um pedaço aqui Pra vocês verem Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui Com uma mão só É difícil Vamos lá, gente Vamos ver Vamos ver Olha isso Olha que delícia A cenourinha ali Olha que gostoso Bom, pessoal Olha aqui, ó Vamos ver se está bom Ó, não repare o barulho Que o Eduardo está tomando banho É a caldaia, tá? Olha só, gente Deixa eu ver Hum... Muito bom Muito bom mesmo Ah Grudou aqui Eu fiz uma cobertura de chocolate Olha que gostoso Hum... Vou confessar pra vocês Ele ficou gostoso Ele ficou Está maravilhoso Só que assim É... Ele está com um gosto Bem levinho de... De cenoura A gente quase nem sente Entendeu? Só que eu prefiro Pra bolo de cenoura Eu prefiro mais aquele Que eu bato no liquidificador Que é a cenoura O óleo O ovo Os ovos, né? E o açúcar Porque aqui ele fica Bem amarelinho Bem... É... Na verdade Laranjinha, né? Não é amarelo Fica bem laranjinha E fica com gosto Muito gostoso De cenoura E esse aqui Ele fica bem suavezinho Então... Pra bolo de cenoura Eu prefiro O meu Que é o tradicional Hum... Mas tá gostoso Tá bom Uma delícia É isso aí, gente O vídeo de ontem Sexta Que hoje já é sábado Foi esse Espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dá aquele joinha Se inscreve no canal Que pra mim é muito importante Tá? Um beijo Meus amores Fiquem todos com Deus E até os próximos vídeos Tchau Tchau